Beleza galera, mais um vídeo no canal, o terceiro vídeo do dia, THQ, Norgue, não vem galera, jogo do interior, eu gostei galera, que eu trouxe mais cedo, antes desse aqui, que durou 17 mil, então é um bom gameplay, só que eu tive que parar, porque eu tive que ver, um assunto aí, então aqui galera, vamos ver esse outro jogo, vamos um pouquinho fácil mesmo, porque eu não sou, Paul Player, lembrando, 6 months ago, thinking it would be an escape from Earth, wanted some time to think, to figure out, what to do with my life, a year, no time to mind, sound loud, like a way to straighten myself out, man, Zayas, Zayas. Lembrando galera, a próxima em breve, eu jogo os novos Aplaus, em julho, desligado, eu jogo, desligado, surdoa, pression, desligado, e guais, homens que todo mundo todo mundo todo mundo, todos os uns importam, isstamos a matar e vive ou nunca morrer, nós estamos em aumento da volta, e quando há a plaga demônio, que o menos o menos os minores, deles, deles e doém, quando o homem adados morrer es, nainiza do lado e os minores, quando o homem na próxima em te morrer, e o lugar se tornou em ninguém, eu comprei para você, e eurodão para você, não sei o que é o可lado, não sei o que é o porquê dela, como eu curá-lo, ou pelo menos os minores, Lembrando, galera, amanhã em dia 25 teremos mais 3. Então, com o anterior jogo, gostei. Parece que estava morta, mas não estava. Esse aqui também é um outro jogo, do mesmo estilo. Lembrando, amanhã começaremos o dia... Com que jogo? Não sei ainda, vamos esperar para ver. Lembrando do like e do comentário. Comentário, compartilhar, compartilhar, compartilhar. Então, estamos em um planeta. Vamos lá, Parker. Vamos lá, Parker. O que você acha que você vai? Leave me alone. It's been a long, long day. It's about to get a little longer, scum. Just let me go wherever else. You threatening me? Yeah, we'll stop right here. Discoving. Mindsetting. Curver alert. New notification. Use some balloons. Task to the air for details. Bom. Que duro. Coëe! Eeeey... Apoio de Miner, isso é Eos, líder do Red Faction! Apoio de Miner, isso é Eos, líder do Red Faction! Eu vou ficar por aqui porque está muito difícil, eu vou ficar por aqui, mas deixe seu comentário nos próximos vídeos, lembrando, jogos da pressão Plus, clássica.